A fogueira está queimando em homenagem a São João E o corró já começou, vamos tudo a nós Olha a calça, eu quero ver, eu quero ver A fogueira está queimando Você é sua, né, gata? Também vou ser seu Essa foi boa, essa dá para o povo achar, grata É o que? Você é sua, né, gata? Também vou ser seu Que bom